Nós vamos interromper a transmissão dessa reunião pela TV, você pode continuar acompanhando no YouTube e também no portal da Assembleia na internet, porque a partir de agora, ao vivo aqui do plenário, agora 10 horas e 19 minutos, nós passamos a transmitir reunião especial em que o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, vai assinar uma carta de compromisso nacional pela garantia do parto seguro e respeitoso e pela redução da mortalidade maternal e neonatal. Vamos acompanhar. O compromisso de dentro de suas competências legais, atuar para garantir os direitos de crianças e mulheres à devida assistência à saúde e à vida, considerando, entre outros, a escolha pela Organização Mundial da Saúde do tema Cuidado Materno e Neonatal Seguro para o Dia Mundial da Segurança do Paciente 2021, comemorado em 17 de setembro. Garantir que o Estado brasileiro tem a obrigação internacional de reduzir a mortalidade infantil e de assegurar às mulheres adequada assistência pré-natal e pós-natal, conforme o preceituado no artigo 24 da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU. Garantir que o Estado brasileiro tem o dever internacional de garantir à mulher a assistência apropriada em relação à gravidez, ao parto e ao período posterior ao parto, e de assegurar-lhe nutrição adequada durante a gravidez e à lactância a teor do previsto no artigo 12 da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher da ONU. E que o Conselho de Direitos Humanos da ONU adotou a resolução em 8 de julho de 2021 sobre mortalidade e morbidade materna evitáveis e direitos humanos, na qual urge os Estados a eliminar a mortalidade e a morbidade materna. Sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Deputado Agostinho Patrus, convidamos a tomar assento à mesa. Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Saúde, Deputado João Vítor Xavier. Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, aliás, Direito da Mulher, Deputada Ana Paula Siqueira. Senhora Diretora do Centro Latino-Americano de Perinatologia CLAP, Suzane Serruia, representando a Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, que participa conosco através do Zoom. Senhora Promotora de Justiça e Coordenadora Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Centro, Vanessa Campolina Rebelo Horta, representando o Ministério Público de Minas Gerais. Senhor Presidente da Sobraspe, Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, Senhor Vitor Gabróis. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. Senhor Presidente da Saúde da Saúde da Saúde da Saúde da Saúde da Saúde da Saúde. Senhor Presidente da Saúde da Saúde da Saúde da Saúde. Senhor Presidente da Saúde da Saúde da Saúde da Saúde da Saúde da Saúde. Senhor Presidente da Saúde 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 da Sa A CIDADE NO BRASIL 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 VATIL Globalmente Existe uma carência total De leitos neonatais Em UTI Para prematuros Ou em unidades De tratamento Semi-intensivo Isso em geral Provoca uma repercussão Materna A mãe é recusada Em um serviço terciário Porque ele não tem Leito neonatal E ela peregrina Na sua condição De alto risco Na sua condição De alteração porque tem um parto prematuro e, em geral, a gente vê um desfecho muito desfavorável de uma morte perinatal e uma morte materna. Próximo, por favor. Acompanhado dessa curadoria de informações e evidências, nós acompanhávamos as notícias muito preocupantes em todas as regiões e passamos, estabelecemos, próximo, uma vigilância mensal quase diária desde o CLAP, que é o Centro Latino de Perinatologia, é um centro latino-americano, ou seja, toda a região das Américas se reporta a esse centro buscando entender o que acontecia com as grávidas. Nós sabemos, próximo slide, por favor, que, num primeiro momento, o que aconteceu até agosto era o número importante de mortes e a gente via que o Brasil liderava esse número, junto com outro país onde a morte materna por Covid passou a ser a primeira causa de mortalidade materna, que é México. Mas vocês vejam aí que apenas no início da pandemia na nossa região, que a gente considera que a região das Américas teve mais morte durante o período de março a agosto, a gente encontra esse número já importante. Nós mantivemos esse segmento, próximo slide, por favor, e ele veio acompanhado de uma avaliação nos países da interrupção dos serviços. O que nós dizíamos para as pessoas que organizavam a resposta à pandemia? Os serviços essenciais não podem ser fechados. O que a gente viu, infelizmente, foi uma interrupção de 40%. Então, não só nós tivemos uma mortalidade materna relacionada às mulheres que eram alto risco, eram obesas, tinham IMC alto ou tinham comorbidades como asma, diabetes, principalmente, mas nós vimos mulheres que não tinham nenhum risco, mas como ficaram sem nenhuma atenção. Vocês podem ver aqui que a gente encontra que os serviços de atenção pré-natal, eles estiveram fechados em cerca de 40%. Provocou, então, um agravamento das condições das mulheres. Aqui, a gente tem que lembrar que se a atenção básica, a atenção primária, a atenção do serviço essencial, ela não está presente, seja no campo de saúde reprodutiva com planejamento familiar, toda a cadeia hospitalar, toda a regulação hospitalar, todo o encadeamento de referência não funciona, porque essa mulher não tinha para onde ir direcionada. E o que a gente viu em muitos dos casos que auditamos foi a peregrinação de mulheres, a morte nas ambulâncias, a morte nas estradas. Próximo, por favor. Nesse próximo slide, a gente já vai acompanhar um dado que eu recolhi do Brasil recentemente. Nós temos 30% ou 60% menos de atendimento só na rede de atenção básica do controle pré-natal. Bom, tudo isso, próximo slide, por favor. Tudo isso levou a que, infelizmente, a região das Américas, seja a região que tem registrado o maior número de mulheres grávidas mortas por COVID. A gente tem mais de 3 mil mulheres mortas e uma taxa de letalidade altíssima. Eu sei que os números estão pequenos, eu peço desculpas por isso, mas eu vou ler alguns. A taxa de letalidade regional é cerca de 1. A taxa de letalidade do Brasil é 8,6. A taxa de letalidade de alguns países, que a mortalidade foi alta também, como Haiti e Honduras, fica entre 5 e 6. E de outros países onde a atenção conseguiu organizar e manter os serviços essenciais, como Estados Unidos, algumas ilhas do Caribe, Canadá, essa taxa de letalidade é muito baixa e abaixo da média. Próximo, por favor. Qual o significado disso em termos de excesso de morte? Em 2020, esse excesso foi mais de 16%, ou seja, do total de mortalidade materna. Infelizmente, em 2021, que todos assistimos no Brasil e na região, a terceira onda, esse excesso chegou a ser mais de 44%. Isso implicou num grande número absoluto de morte. Próximo, por favor. Aqui, nós encontramos, é um quadro um pouco, talvez, difícil. Pode ir passando o slide, porque vão entrar mais informações. Mostrando o número de mortes maternas por cada 100 mil nascidos vivos, onde o Brasil, infelizmente, é a coluna mais alta. Pode voltar só um pouquinho. E a letalidade disso, mostrando que também, em relação ao dado anterior, é o pontinho vermelho, nós ultrapassamos muitíssimo a razão anterior. E é sobre isso que eu vou explicar um pouquinho para vocês, em termos de impacto. Agora sim, o próximo slide. Nesse próximo slide, o que a gente vê é que o número cumulativo por mês, que nos dava uma ideia da gravidade e, naturalmente, coincidia com as ondas, ele chegou a ser de 2.619. Esse slide ainda está disponível. Agora nós estamos em 3.000. E nós tivemos o grande pico no primeiro semestre desse ano de 21. Próximo, por favor. Em termos de Brasil, a gente tem registrados no sistema de informação de mortalidade, esses slides foram gentilmente cedidos pela doutora Raquel, da Secretaria de Vigilância, a gente vê no primeiro ano cerca de 400 mortes maternas registradas e confirmadas, confirmadas e, no segundo ano, 522. Mas, por favor, olhem a tabela do lado. Nós temos mais de 12 mil mortes em mulheres em idade fértil, que as pessoas que conhecem o tema sabem que nós, obrigatoriamente, não fechamos um ano de estatística sobre mortalidade materna sem revisar os óbitos em mulheres de idade fértil. Porque, muitas vezes, essa mulher, o que passou muitas vezes no Brasil e a gente viu, pela situação que eu contei da prematuridade e pelas próprias condições hospitalares, onde existia UTI e não existia alguém com capacidade de realizar uma cesárea, era realizada uma cesárea e a mulher ia para uma UTI, vamos chamar assim, COVID. Nessa UTI COVID-19, ela acabava falecendo por múltiplas situações, uma septicemia, falência ou pró-COVID, e esse registro não tomava mais em conta que ela estava no período da mortalidade materna, 42 dias. Então, vocês veem que os dados do Sistema de Informação de Mortalidade Brasileiro têm menos 30% das mortes que têm registrado na OPS, na OPAS. Por quê? Porque nós tomamos todas e antes mesmo de todas essas confirmações. O próximo slide, por favor. A gente vai ver que no primeiro e no segundo semestre, nós tivemos uns óbitos maternos em números absolutos maiores, primeiro no Nordeste e em seguida no Sudeste, mas em números proporcionais, em números absolutos, sempre pela proporção, pela ponderação necessária da população do Sudeste. A gente viu que em todas as regiões aumentou a mortalidade materna. Próximo, por favor. Igualmente, os óbitos de mulheres de idade fértil. Hoje, a gente tem a região Sudeste liderando essa morte. Eu lembro para vocês que é de 15 a 49 anos. São mulheres extremamente jovens, em geral, com boa saúde. Muitas delas podem ser morte materna. Próximo, por favor. A encomenda que me pediram, em função da gente estar hoje assinando esse pacto e lutando para que o pacto seja um procedimento seguro, no mês comemorativo, a segurança do paciente, é pensar que intervenções os estados, os municípios, o país deve fazer. O primeiro é, nós precisamos manter as medidas de proteção e prevenção da infecção. Não é momento de terminar o distanciamento social, muito menos da máscara. Hoje, os estudos mais novos, recentemente, ontem, saiu que se tem uma coisa que você não deve dividir com ninguém é o ar. Se você está num ambiente fechado, você usa máscara, ainda que todos estejam vacinados. Os ambientes fechados não são ambientes para aglomeração. A segunda é que nós temos que trabalhar para que os serviços essenciais sejam seguros, que as mulheres voltem ao pré-natal, que elas tenham condições, que o trabalho comunitário, o trabalho da atenção primária chegue a essa mulher. E eu diria aqui que é importantíssimo, nesse momento, retomar as medidas de planejamento familiar, como eu vou mostrar à seguida. E o mais importante, apesar da vacinação já ser uma recomendação, nas Américas, uma vacinação que não vai só para as mulheres com comorbidades, mas para todas as mulheres, em qualquer momento do pré-natal, a gente tem menos de 30% de mulheres grávidas vacinadas na região. E no Brasil eu não tenho esse número exato, mas na região. Próximo, por favor. O que a gente, desde o CLAP, está fazendo, desde o momento que começou a pandemia? Nós criamos, e estão em português, de maneira gratuita, no campus virtual, com possibilidade de tutorias presenciais, duas intervenções de contracepção. Eu não vou entrar em detalhe, dado o momento. Existe também um trabalho e um curso para qualquer profissional. Hoje a gente tem mais de 20 mil pessoas acessando os dois primeiros cursos, 20 mil para o trato materno respeituoso. E nós estamos trabalhando com os colegas da área de serviço, para que, eu também já citei isso, para que as redes integradas do serviço de saúde alcançem essa mulher no seu lugar de origem. Principalmente, e aqui eu estou falando das mulheres mais pobres, das mulheres que, às vezes, não têm o dinheiro de ônibus para ir até a unidade de saúde, das mulheres que estão nas regiões mais remotas, ou das meninas adolescentes. É necessário fortalecer a atenção primária para que a rede integrada possa funcionar. Ainda assim, eu lembro de várias intervenções, aí existe um conjunto de intervenções que estão dentro hoje do campus virtual, mostrando como usar e como implementar. E, mais importante, fazer a vigilância da mortalidade e da morbidade. Foi graças a isso que a região das Américas conseguiu avisar os países, sim, as grávidas têm que ser priorizadas, sim, os recém-nascidos têm que ser priorizados. Abaixo, vocês têm alguns números do que nós estamos fazendo na região. Próximo slide, por favor. Mas eu queria chamar a atenção para a possibilidade de registrar em cada um dos serviços. Nós temos um sistema totalmente gratuito, que pode ser usado no celular, no tablet, que qualquer serviço pode baixar. E ele tem uma planilha, um formulário específico para a COVID. A gente implementou ele em toda a região e ele possibilitou em muitos serviços que nós conseguíssemos, com a informação na mão e na hora, ter intervenções mais efetivas. Próximo, por favor. Por fim, eu queria mostrar para vocês que, voltando ao primeiro slide, que os nossos compromissos globais são que os nascimentos devem estar em serviços de saúde com o pessoal qualificado. Em 2019, nós tínhamos 31 países com 90% de cobertura na atenção do parto. Em 2021, nós temos apenas 7, com 90%. A gente vai ter que trabalhar o dobro. Vocês veem que essa curva mostra que, entre 2019 e 2021, a gente teve um descenso gigante do que é esse indicador. Nós vamos ter que acelerar o cuidado e o investimento nessa área. E o último slide, ele mostra o outro indicador, o de mortalidade materna. Infelizmente, se a gente continua mantendo a velocidade de recuperação desse indicador, menos de dois países na região cumprirão suas metas em 2030. E na nossa região, em específico, somente três países chegarão a menos de 30%. A gente busca, a ideia é que todos os países cheguem a 35%, perdão, 35 mortes maternas a cada 100 mil nascidos vivos. Como vocês veem, infelizmente, se criou uma curva, uma curva extremamente desfavorável, que nos trouxe para números de décadas passadas. Nós retrocedemos, no mínimo, uma década em termos dos dois indicadores, que são os indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que são os indicadores que todos os países têm. Atenção por pessoal qualificado e mortalidade materna. Próximo. Por fim, eu queria dizer que o Centro Latino-Americano de Perinatologia, a Organização Pan-Americana de Saúde, a doutora Socorro Gross e eu mesma, estamos muito felizes por ver esse movimento dentro do Legislativo de um Estado tão importante como é Minas Gerais, aderindo a um pacto que pode, de fato, conseguir não só alcançar os objetivos, como salvar a vida de muitas mulheres no nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, Suzane Serruia. Registramos e agradecemos as seguintes presenças. Excelentíssima senhora deputada Beatriz Serqueira. Excelentíssimo senhor deputado Betinho Pinto Coelho. Excelentíssima senhora deputada Celise Laviola. Senhor presidente do COSENS-MG, Eduardo Luiz da Silva. Nesse momento, convidamos para a sua apresentação a promotora de justiça e coordenadora regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Centro, doutora Vanessa Campolina Rebello Horta, representando o Ministério Público de Minas Gerais. Ela está acompanhada da assessora do Centro de Apoio Operacional de Saúde das Promotorias de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Cal Saúde, senhora Marcela Damásio Ribeiro de Castro. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento a mesa, excelentíssimo senhor deputado Agostinho Patrus, senhor presidente, cumprimento a excelentíssima senhora deputada Ana Paula Siqueira, em nome de quem cumprimento a todas as mulheres e cidadãs aqui presentes, deputadas. Cumprimento a senhora Suzane Serruia e agradeço essa brilhante apresentação. Cumprimento excelentíssimo senhor deputado João Vítor Xavier e também o senhor Vítor Grabois. E gostaria, primeiramente, de parabenizar a iniciativa desse pacto, que eu acho que é um marco muito importante para todas as mulheres do Estado de Minas Gerais. Gostaria de convidar também a doutora Marcela Damásio, que é nossa assessora do Cal Saúde, médica pediatra, neurologista, bacharel em Direito, para que vamos compartilhar essa apresentação. O primeiro slide, por gentileza. Bom, eu gostaria de falar um pouco da atuação do Ministério Público na atenção primária à saúde, no enfrentamento à mortalidade materno-infantil e como que nós chegamos a esse importante tema. Dentro do Ministério Público, nós temos um planejamento estratégico, que é dividido num plano estratégico que contém macro-objetivos dentro de cada área de atuação do Ministério Público e também um plano geral de atuação. Temos objetivos de curto prazo, aproximadamente um ano, como um desmembramento desse plano estratégico. Os promotores de justiça, cada um na sua comarca, tem a sua independência funcional. O que nós fazemos como coordenadoria é prestar o apoio a esses promotores de justiça para trabalhar naquele tema específico, no nosso caso, a saúde, e fomentá-los, a aderir ao plano geral de atuação, a trabalhar dentro daquele tema que nós conjuntamente desenvolvemos e entendemos como relevante para o Ministério Público. Em 2021, nós elegemos um tema muito caro para a saúde, que é o tema da atenção primária à saúde. E depois, a doutora Marcela vai falar um pouco disso também, nós tivemos um desmembramento desse tema, que foi o enfrentamento da mortalidade materno-infantil, que, por hora, ele está centrado em algumas regiões específicas, conforme a doutora Marcela vai explanar, mas o objetivo realmente é ampliar. Muitas vezes, a atuação do Ministério Público, do sistema de justiça na saúde, ele recebe algumas críticas, no sentido de que concentramos em direitos individuais, ou então um pouco mais na alta complexidade, medicamentos de alto custo, e, às vezes, isso pode gerar alguns problemas para a saúde. Então, o objetivo do plano geral de atuação do Ministério Público com atenção primária à saúde é estimular uma atuação de caráter coletivo e estruturante no sistema único de saúde. Esse segundo slide é só para mostrar um pouco alguns temas que estamos trabalhando, o nosso roteiro de atuação do CalSaúde, e como que esse tema da atenção primária à saúde, ele veio se acoplar ao tema do enfrentamento à mortalidade materno-infantil. O Ministério Público foi convidado para compor o Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materno-Infantil e Fetal de Minas Gerais, que é muito importante, e que trabalha com a investigação sanitária dos óbitos, com o objetivo de identificar as necessidades de saúde e as respostas a essas demandas. Então, fazendo parte deste comitê, já tínhamos aí o nosso plano geral de atuação na atenção primária à saúde, que vamos falar dele um pouco mais, nós tivemos os relatórios de mortalidade materna e mortalidade infantil. E foi um tema que sensibilizou muito o Ministério Público. Primeiro pelo conteúdo, pelos números, e também pela desigualdade, pela disparidade que nós temos dentro do Estado de Minas Gerais, que a doutora Marcela também vai trazer dados mais específicos, e principalmente em algumas regiões. A primeira delas, que nos chamou a atenção, foi Valadares, depois Teoflotone. Então, baseado nesses relatórios, e como já tínhamos aí como plano geral de atuação à atenção primária à saúde, nós decidimos fazer um braço desse plano geral voltado ao enfrentamento da mortalidade materno-infantil. E aqui nós temos alguns dados, assim, que nos chocam. 64% da morte de crianças com menos de um ano em Minas Gerais ocorrem por causas evitáveis. 91% das mortes maternas em Minas Gerais ocorrem por causas evitáveis ou potencialmente evitáveis. Esses dados são de 2019. O nosso coordenador do CalSaúde, o doutor Luciano, costuma dizer que essas mortes evitáveis, elas não são fatalidades. Nós não estamos aqui falando de gravidez de alto risco, não estamos falando de complicações mais sérias, não. Nós estamos falando claramente de graves violações de direito. Essas mortes ocorrem por graves violações de direito, porque o sistema falha. O sistema é falho. E essa falha no sistema vem causando a morte de diversas mães, mulheres, jovens, cuidadoras, que deixam famílias, deixam seus filhos órfãos, e mais a morte de crianças. Nós estamos perdendo crianças, perdendo mulheres, por graves violações de direito. Isso, para a gente, é muito grave. Isso toca muito o Ministério Público. E aí, um pouco, assim, de como que nós fizemos a junção desses temas, né? Dentro do nosso planejamento estratégico, nós temos aí alguns temas que são amplos. E o primeiro deles é contribuir para o fortalecimento e expansão da rede de atenção básica em saúde, né? A senhora Suzane chamou a atenção para o fortalecimento da atenção básica, né? E dentro desse primeiro tema, nós temos a promoção de ações para o regular funcionamento de equipamentos da atenção básica e a avaliação da composição dessas equipes de atenção básica de saúde. São temas que, aparentemente, parecem simples, né? Muito básicos, mas que nós resolvemos centrar nele, né? E por quê? Esse slide, ele traz essa pirâmide apenas simbólica, né? Só para a gente representar, assim, por que a atenção primária à saúde? Por que estamos falando disso, né? A nossa Constituição, no SUS, ele fala de hierarquização, né? Mas, na verdade, essa pirâmide é mais para poder demonstrar, e aí trouxemos um destaque à atenção primária, por que é tão importante a gente centrar nela. Normalmente, uma atenção primária à saúde que funciona bem, ela é capaz de atender de 80% a 85% da necessidade da população. Então, uma atenção primária funcionando muito bem, ela evita que o cidadão, que a cidadã, precise entrar nos outros níveis de atenção, né? Ela evita uma internação, evita uma hospitalização, e é o nível que vai atender a maior parte das condições de saúde. Você não precisa de uma doença, de um agravo, para ter atenção primária à saúde. Pelo contrário, esse é um atendimento que pode ser individualizado, pode ser familiar. As equipes de saúde da família estão próximas àquelas cidadãs, cidadãos que estão no território. A ideia é do cuidado longitudinal, não é focado só no individual. No familiar também. E essa equipe de saúde da família, ela vai ser proativa, né? Atuando independente da doença ou não. Vai atuar naquele território para melhorar os índices daquele território, né? Trabalha basicamente com UBSs e equipes de saúde da família. Ela tem uma função de filtro também, de coordenadora do cuidado e de filtro. É cuidar das pessoas e evitar que aquelas pessoas cheguem aos demais níveis de atenção. necessitem de uma internação, de uma hospitalização. E os países que têm uma atenção primária resolutiva, eles conseguem diminuir os custos globais de saúde. E foi dentro desse quadro que nós começamos a desenhar o plano geral de atuação do Ministério Público, fazendo um recorte na saúde da família dentro da APS, né? Que é uma estratégia que é prioritária do Ministério da Saúde. E os objetivos desse plano geral de atuação, eles são objetivos simples, mas não são fáceis de serem alcançados, apesar de simples. São equipes, que é conseguir, equipes completas de saúde da família e com profissionais efetivamente disponíveis, né? O Ministério Público, ele tem uma capilaridade muito grande, né? Os promotores de justiça estão na ponta, estão nas comarcas trabalhando, trabalhando somente com saúde, temos aproximadamente 300 promotores de justiça. Então, a ideia desse plano geral de atuação é fazer com que os promotores façam um diagnóstico das equipes de saúde da família, requisitando informações de forma estruturada, de forma a comparar as equipes de saúde da família que estão habilitadas no Ministério da Saúde, ou seja, o gestor bem recebendo a verba, né? Quais são os profissionais que compõem aquela equipe, né? Sabemos que muitos desses dados tem no cadastro, tem no Quinesse, mas sabemos também que muitas vezes esse cadastro não corresponde à realidade local. Então, o objetivo é fazer uma comparação, verificar o que temos na realidade, o que temos no cadastro. Sabemos, nessa pandemia nos mostrou também o tão importante esses cadastros são para a gente, né? E, ao mesmo tempo, como eles estão falhos, né? Então, se houver equipes incompletas, nós vamos instar o gestor a completar essas equipes, né? E propondo um prazo adequado, né? Para que consiga fazer a contratação desses profissionais, né? Porque, muitas vezes, a equipe está habilitada, mas não está completa, né? Se o gestor completar a equipe, sanar as irregularidades, né? O procedimento do promotor vai ser arquivado, né? A proposta é que façam inspeções, que se façam audiências públicas, né? E aí, somente não havendo essa proposta, se não houver essa conduta resolutiva do gestor, né? E aí, medidas mais incisivas, né? Mas o objetivo do Ministério Público é justamente atuar na base para que a gente possa permitir essa melhora da PS, né? Sem substituir o gestor, fazendo propostas efetivas para que essas equipes possam estar completas, possam estar cadastradas no Guinness, para que esses profissionais possam ter os seus horários respeitados de trabalho, né? E aí, só ilustrando uma forma como os promotores trabalham na ponta, né? Que é a instauração de procedimentos, requisição de informações, sugerem-se também inspeções, audiências públicas, né? Caso sejam identificadas algumas irregularidades, recomendações, né? E se realmente não conseguirmos resolver a instauração de inquérito civil ou termos de ajustamento de conduta ou ação civil pública. Então, é dessa forma que o Ministério Público vem atuando na atenção primária, né? E justo fazendo a junção, né? Dessa atuação que já tínhamos na atenção primária com os relatórios de mortalidade materna e infantil que foram publicados pelo comitê e com dados muito graves que temos e uma disparidade, uma desigualdade grande dentro do nosso Estado de Minas Gerais, é que o Ministério Público juntou essa atuação na atenção primária da saúde com o enfrentamento da mortalidade materna e infantil especialmente por hora em algumas regiões que encontramos desigualdades mais profundas começando por Governador Valadares e Teoflotone, né? E agora eu chamo a minha colega doutora Marcela para continuar a nossa explanação. Bom dia. primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre uma coisa que na verdade é um projeto de vida eu sou médica há 36 anos sou pediatra e atuo nesse esforço pela redução da mortalidade materna e infantil especialmente da infantil no meu caso mas a materna vem junto e é com muita alegria que eu vejo o Ministério Público usando a sua respeitabilidade a sua capilaridade para atuar de forma a promover uma convergência de forças nessa que é a causa é uma causa que está acima eu digo que ela não tem ela está acima do bem e do mal né? porque reduzir a mortalidade materna reduzir a mortalidade infantil é um dever de todos de todos que de alguma maneira tenha alguma atribuição com o futuro dessa sociedade desse país e embora isso seja meio um clichê eu costumo falar que depois de um ano e meio de pandemia em que a gente escuta falar de mortes todos os dias falar de vida de mães e falar de vida de crianças é um é como um sopro de esperança e a gente está precisando desse sopro de esperança então o Ministério Público acertadamente está atuando através do Plano Geral de Atuação como um catalisador de forças sem querer substituir nenhum órgão nenhuma instituição nenhuma entidade mas um catalisador de forças para formar isso que a gente está chamando de pacto mineiro pela redução da mortalidade materna infantil e nós começamos já a nossa atuação como é que eu passo aqui pode passar aqui do lado aqui só para começar isso nós começamos a nossa atuação em função dos dados que foram mostrados pelo Comitê de Mortalidade Materna Infantil e Infetal de Minas Gerais a presidente desse comitê doutora Regina Guiara inclusive está nos acompanhando que publicou o relatório referente aos dados de 2019 e são esses aí os dados que o relatório nos mostrou nos mostrou o que nos mostrou que infelizmente o nosso estado tem índices de mortalidade indicadores de mortalidade materna infantil extremamente desiguais né então se pegarmos aí a mortalidade materna a região de Governador Valadares a razão de mortalidade materna é em torno de 88 para cada 100 mil nascidos vivos enquanto que Patos de Minas é 23 para cada 100 mil nascidos vivos se pegarmos a mortalidade infantil a taxa de mortalidade infantil que é o outro gráfico a região de Teóflotone tem uma mortalidade infantil em torno de 15 para cada mil nascidos vivos enquanto Pozo Alegre tem uma mortalidade infantil de 8 isso é dentro do nosso estado é como se a geografia fosse determinante na perspectiva de sobrevivência de um bebê a gestação e o parto isto não é razoável isto simplesmente não é razoável né e pior ainda dessas mortes é a evitabilidade como a doutora Vanessa falou uma morte evitável não é uma fatalidade uma morte evitável é uma violação de direito em algum momento há uma falha uma falha que que nós vamos ver daqui a pouco eu vou mostrar um slide ela acontece em diversos momentos mas que se formos capazes de interpor um obstáculo em qualquer um desses momentos ela pode ser evitada e a gente tem que dentro da morte materna 91% são potencialmente evitáveis evitáveis ou potencialmente evitáveis e na mortalidade infantil 65% são evitáveis e aí um outro um outro dado que nos dói o coração se a geografia é causa de morte no nosso estado a etnia também é causa de morte no nosso estado né então a mortalidade é muito maior entre as gestantes negras entre as gestantes indígenas de novo uma violação de direitos e por que que a gente avalia mortalidade materna estamos falando nesse momento de mortalidade materna porque nos interessa saber quem morreu onde morreu por que morreu isso só faz sentido se formos capazes de criar atitudes que reduzam essa mortalidade que promovam a qualidade lá na ponta lá onde a gestante está seja lá onde ela estiver numa comunidade indígena numa comunidade quilombola numa comunidade machacali numa favela nas melhores regiões do estado esse é o nosso papel né e infelizmente para todos aqueles que acompanham esses dados anualmente a covid representou um enorme retrocesso um retrocesso do qual a gente precisa não apenas saber mas a gente precisa se envergonhar se envergonhar para que a gente possa fazer alguma coisa esses são os dados ainda parciais a serem confirmados mas já há projeções de que a covid vai levar nossa mortalidade materna para três dígitos a organização mundial de saúde os objetivos do milênio prevê para o Brasil uma mortalidade materna que eu diria que não é totalmente vergonhosa de 40 três dígitos é absurdo é pior do que inúmeros países da África subsaariana quer dizer como sociedade a gente precisa se mobilizar e é exatamente isso que o Ministério Público começou a fazer e do que morrem as nossas mães quais são essas mortes evitáveis existem inúmeros projetos já em desenvolvimento pela ONU pelo Ministério da Saúde pela Secretaria Estadual de Saúde para a prevenção dessas mortes evitáveis quando a gente fala em morte evitável a gente está falando de coisas que para um médico são eu costumo usar um termo que às vezes as pessoas ficam são medievais as nossas taxas de sífilis congênita hoje estão crescendo doenças potencialmente evitáveis por vacinação estão crescendo a desnutrição está crescendo a insegurança alimentar está crescendo então é necessário um pacto da sociedade nesse sentido e quando a gente fala em morte materna como já bem falou a colega da OPAS a gente está falando de quem de mulheres jovens uma mulher em idade fértil é uma mulher jovem com potencial e mais do que isso na nossa sociedade as mulheres são as cuidadoras elas cuidam dos idosos elas cuidam das crianças elas cuidam dos deficientes então a ausência dessa mãe desestrutura uma família desestrutura uma comunidade desestrutura uma sociedade isso precisa ser trabalhado de forma transparente franca corajosa e pior quando a gente fala em mortalidade a gente fala no óbito mas o óbito nem sempre é o único evento que envolve esse problema porque muitas dessas mulheres sobrevivem eu falo que o óbito é a ponta do iceberg na parte submersa a gente tem os sobreviventes e muitas vezes sobreviventes sequelados incapacitados para manter aquele trabalho árduo que é de trabalhar de cuidar de zelar de uma família então é absolutamente necessário enfrentar essa questão e o ministério público de forma muito sábia resolveu enfrentá-lo como promovendo atenção primária e os cuidados pré-natais de forma a garantir o que? que cada gestante tenha seis consultas de pré-natal sendo a primeira até a vigésima semana de gestação e nós todos sabemos porque que isso é importante porque várias doenças que afetam as grávidas como a pré-eclâmpsia por exemplo acontecem até aquele momento então garantir que as equipes de atenção primária estejam completas e que haja uma captação ativa dessa gestante para que ela de fato seja inserida no pré-natal precocemente vai ter um impacto evidente sobre a mortalidade materna e também sobre a mortalidade infantil porque um cuidado de qualidade no pré-natal ele vai ter impacto na redução da prematuridade da asfixia perinatal e de outras afecções perinatais que impactam na nossa mortalidade infantil às vezes eu falo gente é uma coisa tão singela garantir que as equipes de pré-natal estejam completas e que cada gestante tenha seis consultas mas talvez alguns de vocês aqui se lembrem da doutora Zilda Arns e da campanha de reidratação com soro não parecia uma coisa tão singela um litro de água cinco gramas de açúcar e três gramas de sal quantas vidas foram salvas seis consultas de pré-natal vai salvar mães e vai salvar bebês e evitar as sequelas da prematuridade da asfixia da sífilis e a mortalidade infantil eu como pediatra eu vi o esforço que o país fez e com sucesso somos capazes de fazer políticas públicas e atuações que promovam o bem-estar da sociedade a redução da mortalidade infantil nos últimos 40 anos é prova disso conseguimos reduzir no entanto hoje mudamos o perfil da nossa mortalidade infantil hoje a maior componente da mortalidade infantil está concentrado onde? está concentrado nos primeiros 27 dias de vida é a mortalidade neonatal portanto é lógico que melhoria na qualidade do pré-natal impacte na sobrevivência dos bebês porque a morte nos primeiros 28 dias de vida está diretamente relacionada a questões relacionadas à gestação e ao parto portanto estamos perfeitamente em convergência com essa carta de compromisso pelo parto seguro pelo parto respeitoso pela redução da mortalidade materna e infantil e novamente 64% das mortes de crianças são evitáveis isso é um chamamento para a ação um chamamento para todos nós para a ação e de novo e infelizmente eis aí a projeção para a nossa mortalidade de 2020 como pediatra nos últimos 30 anos nós celebramos praticamente todos os anos a redução da mortalidade infantil a gente não tem o que comemorar esse ano mas o fato de não ter o que comemorar é um desafio né e acho que é um desafio que esse encontro ele ele se propõe a fazer é enfrentar e voltar essa curva para baixo no sentido de reduzirmos não apenas a mortalidade infantil mas as desigualdades que essa mortalidade reflete em termos de etnia novamente em termos de região novamente em termos de posição social quando a gente sabe que a mortalidade afeta muito mais aquelas crianças que foram geradas por mães com baixa escolaridade e de novo mortalidade concentrada nos primeiros 28 dias de vida portanto atuação na qualidade do pré-natal do parto seguro é de fato acertada essa opção e aí a gente sabe que 70% dessas mortes neonatais ocorrem por causas evitáveis e simultaneamente que elas são sensíveis à melhoria da qualidade do pré-natal é o que mostra esse gráfico é exatamente a faixa amarela ao melhorar o pré-natal nós não estamos protegendo apenas as mães estamos protegendo as nossas crianças e por que que é tão importante proteger as nossas crianças de novo aqui vem um clichê esse é o nosso capital humano não é e a gente sabe que os primeiros mil dias de vida e esses mil dias de vida vão da concepção até dois anos é muito interessante porque são os nove meses de gestação os 270 dias mais duas vezes 365 eles são o que a gente chama de uma janela de oportunidade é quando o cérebro está mais capaz de se organizar de se multiplicar e de garantir habilidades que são indispensáveis para uma vida produtiva então é interesse de toda a sociedade que essa criança seja prestigiada seja protegida nesses primeiros mil dias de vida então o Ministério Público esteve lá com os índios machacaliz na região de Tioflotone na semana passada qual que é o maior problema o maior problema é a segurança alimentar segurança alimentar das 400 crianças indígenas que vivem lá quer dizer não é razoável que um país que se coloque no nível de riqueza do nosso até hoje a gente ainda tenha de estar falando sobre isso essa janela de oportunidade ela vai garantir o que? ela vai garantir futuro futuro não só para o indivíduo mas futuro também para a família para a comunidade porque sabemos perfeitamente bem e eu atendi como neurologista no SUS durante 30 anos que uma criança com deficiência ela vai ela vai ela vai promover naquela família onde ela vive um enorme esforço dessa mãe para ser capaz de cuidar e trabalhar ela vai exigir do sistema de saúde também um enorme esforço em termos de reabilitação de cirurgias essa criança o próprio fato da deficiência por causas evitáveis estamos falando de causas evitáveis tem um impacto na sua vida pessoal ela vai enfrentar dificuldades muito mais dificuldades e nós todos sabemos disso e isso precisa ser mensurado precisa ser qualificado exatamente para que a gente possa proporcionar para essas crianças e as suas famílias condições dignas de vida de produtividade de inserção e aí novamente a questão da falha falhamos em inúmeros momentos falhamos desde da disponibilidade do acesso falhamos nos fluxos falhamos na segurança do paciente mas intervenções em qualquer momento podem evitar uma morte evitável é necessário que façamos um investimento nas condições socioeconômicas na capacitação profissional nas políticas de saúde para garantir o acesso com qualidade ao planejamento reprodutivo assistência pré-natal assistência ao parto representam ações essenciais no combate tanto a mortalidade infantil quanto a mortalidade materna e é exatamente esse a proposta do plano geral de atuação do Ministério Público que começou nessas duas regiões de governador Valadares e Tio Flotoni mas que pretendemos expandir para as demais regiões do Estado de forma que o Ministério Público atue como um catalisador de força de energia entre as instituições envolvidas entre as pessoas envolvidas e comprometidas com a causa da redução da mortalidade materna infantil e hoje a gente já tem inúmeras instituições apoiando Ministério da Saúde Secretaria Estadual de Saúde CRM Sociedade Brasileira de Pediatria Sociedade Mineira de Pediatria COSEMS e a gente espera que esse pacto dê frutos que daqui a um ano a gente possa estar aqui de volta para comemorar números menos constrangedores para todos nós como cidadãos muito obrigada registramos as seguintes presenças excelentíssimo senhor deputado Charles Santos excelentíssimo senhor membro do Conselho Federal de Farmácia Conselheiro Federal por Minas Gerais Gerson Pianetti senhor diretor científico da Associação de Medicina Intensiva Brasileira Amig Hugo Urbano senhor membro da Associação Brasileira de Engenharia Clínica Tiago Bajur senhora membro da Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva Valesca de Almeida Pereira senhores membros do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais Coreia MG Ana Flávia Carvalho Martins e Márcio Felipe Ramos senhoras e senhores vamos ouvir agora o presidente da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente Sobrasp senhor Vitor Grabois Alô alô tá bom né bom dia a todas e a todos eu quero dizer muito da minha emoção e satisfação estar aqui no dia de hoje só para me apresentar rapidamente meu nome é Vitor Grabois eu sou médico fui pediátrico sou médico sanitarista sou pesquisador na Fundação Oswaldo Cruz e presidente da Sobrasp que é uma sociedade técnico-científica multiprofissional dedicada à qualidade do cuidado e à segurança do paciente eu em primeiro lugar gostaria muito de agradecer e agradecer diretamente a nossa querida Mara Moura que vem representando aí com muita galhardia a Sobrasp no estado de Minas Gerais Mara que é da Santa Casa aqui de Belo Horizonte e que intermediou e fez toda essa conversa com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais quero agradecer ao presidente da Assembleia e ao deputado João Vitor Xavier por essa sessão tão especial também prazer de conhecer a deputada Ana Paula que tem cuja comissão também tem se relaciona diretamente com 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 esse tema e também cumprimentar a nossa procuradora promotora né Vanessa Campolina Rebelo Horta representando o Ministério Público de Minas Gerais e também a doutora Suzane Jacó Serruia que nesse ato apresentou a Organização Pan-Americana de Saúde hoje é um dia importante eu quero parabenizar as duas apresentações que me antecederam porque elas foram muito ricas foram muito ricas de dados e informações 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 essas que de fato não nos não nos orgulham por um lado mas elas são completamente fundamentais no sentido de direcionar a nossa a nossa atuação acho que nós estamos lidando com o problema da mortalidade materna e neonatal um problema grave no mundo e um problema bastante grave no Brasil e acho que antes de tudo e os números já foram citados dizer que nós estamos lidando com em boa parte dessas mortes em boa parte desses óbitos com um quadro evitável porque se o Brasil hoje enfim o último número que a gente tem é o número de 2019 59 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos e a projeção já foi dada claramente com certeza em 2020 e 2021 muito também por conta da pandemia e por todos os atrasos e dificuldades para atenção pré-natal e ao parto também decorrentes da pandemia a gente vai alcançar com certeza os chamados três dígitos enfim número acima de 100 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos mas acho que já foi exposto mas eu acho que vale a pena reafirmar que essa razão de mortalidade materna ela é uma média o que significa que a gente vai ter cidades bairros bairros estados com números europeus então acho que é importante dizer que os países nórdicos tem uma mortalidade materna em torno de 18 17 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos que são aquelas mortes que dado o nosso conhecimento atual podem quase ser consideradas inevitáveis mas se existe esse número e esse número existe em muitos bairros e provavelmente em bairros aqui de Belo Horizonte em muitas cidades do estado números europeus nós vamos ter nos bairros mais pobres nas periferias nós vamos ter os números enfim que a gente pode citar como um exemplo da África números alcançando mais de 200 mortes por por 100 mil mortes maternas por 100 mil nascidos vivos então significa dizer que não basta apenas olhar para o número da média a média é a meta mas que a gente precisa olhar que essa média ela na verdade é uma média de números que são verdadeiramente esses sim é completamente inaceitáveis acho que é importante comentar que existe um modelo enfim hoje não é não é uma aula mas acho importante comentar que a mortalidade mortalidade materna se baseia no modelo de explicação dos chamados três atrasos né o atraso da própria mulher enfim da família do seu entorno e não por culpa ou responsabilidade dessa mulher em buscar o cuidado adequado um segundo atraso que é o atraso que tem a ver com transporte sanitário com a regulação né com a chamada referência contra referência que é encontrar a maternidade certa né não é possível imaginar que uma gestante tenha que viajar centenas de quilômetros até encontrar aquela maternidade que é adequada ao seu risco de parto e o terceiro atraso que é o atraso extremamente significativo importante do ponto de vista de explicar a mortalidade materna neonatal que é na chegada quer dizer estando já numa maternidade a aplicação na verdade de protocolos baseados em evidências científicas para enfrentar a eclâmpsia para enfrentar a hemorragia pós-parto para enfrentar a sepse então como grandes causas dessa mortalidade materna e em relação aos neonatos a questão da anóxia perinatal e a própria questão da prematuridade então entender esse modelo dos três atrasos significa que a gente não está lidando com uma questão que é apenas assistencial que é apenas ligada a atenção médica atenção à saúde a gente está lidando com um problema que tem raízes mais estruturais do ponto de vista também econômico social quando a gente olha para o dado de 2018 que 65 por cento das mortes maternas no Brasil foram mulheres negras evidentemente que isso é diferente se esse número fosse de 20 por cento ou de 15 por cento se a gente olha para o número de que mais de 50 por cento das mortes maternas foram de mulheres fora de uma união conjugal significa dizer também que não ter um companheiro não ter uma companheira não ter um entorno familiar significa um nível de precariedade extremamente importante então e é muito significativo por isso a gente está hoje aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e ter a presença do Ministério Público ter a presença de várias entidades a presença da OPAS porque nós estamos enfrentando alguma coisa que não significa apenas tomar consciência do problema tomar consciência do problema é fundamental mas muito mais do que isso nós precisamos aplicar muito mais recursos na criação de maternidades porque tem nos verdadeiros vazios sanitários e é muito provável eu não conheço a realidade de Minas Gerais em detalhe mas é possível que a gente tenha em muitas regiões vazios sanitários em termos de maternidade já foi apresentado com muita clareza a importância do pré-natal o pré-natal tem uma importância na detecção de patologias que essa gestante porventura já possua ou ir acompanhando a evolução do seu risco o problema da composição das equipes enquanto as maternidades do Brasil afora a gente vê que as equipes não estão completas equipes sem pediatras equipes com poucos obstetras equipes com poucas enfermeiras sem enfermeiras obstétricas obstetrizes então tudo isso é muito significativo e aí em função do dia mundial da segurança do paciente que esse ano foi o cuidado materno e neonatal seguro e o slogan é haja agora em favor de um parto seguro e respeitoso que a Sobraspe que é a entidade dedicada à discussão da segurança do paciente tomou a iniciativa de criar aliança nacional para o parto seguro e respeitoso é muito extraordinário e de fato isso me traz uma sensação de não de dever cumprido mas de de um trabalho bem feito e nós conseguimos juntar mais de 50 entidades em todo o Brasil em torno da aliança e é muito importante porque isso tem a ver com a resolução do problema esse problema não vai ser resolvido só pelos governos esse é um problema que diz respeito à sociedade à consciência da sociedade né e é muito bacana eu fico super contente porque o legislativo é um desses locais fundamentais para que a gente possa gerar leis para que a gente possa aplicar né pensar em aplicação de recursos audiências públicas como essa daqui já tem esse sentido então a aliança ela juntou entidades hospitais privados de excelência hospitais públicos o Conasta junto conosco muitas sociedades de especialidades médicas da enfermagem da farmácia da hotelaria hospitalar da engenharia clínica porque cada segmento desse tem uma contribuição a dar sejam aqueles mais diretamente ligados ao ao cuidado né que é o caso da enfermagem dois milhões e meio de profissionais de saúde em em todo o Brasil mas de todos o mundo todo mundo tem o seu quinhão para somar qualidade somar segurança ao cuidado dessa gestante dessa puérpera e do pré-natal então a aliança ela definiu dez grandes diretrizes né ligadas a questão da redução da prematuridade ligadas a redução da mortalidade materna a construção de redes de atenção à saúde o empoderamento das mulheres e das famílias a questão do letramento né é preciso informar é preciso educar é preciso esclarecer e para terminar eu queria comentar que no fundo o que está em discussão hoje né o que está em discussão na aliança a proposição da aliança é a clara afirmação de direitos a mulher né a gestante a puérpera ela tem o direito de lembrar de saber que o seu parto foi uma experiência positiva né esse é um direito de toda mulher né é um direito de todo o bebê nascer de maneira saudável e poder falar do seu nascimento como um momento positivo como um momento de alegria como um momento muito positivo né é direito das mulheres e das gestantes das puérperas serem vacinadas e os números ainda de vacinação das gestantes e puérperas no Brasil estão muito abaixo daquilo que é devido então o que tem no fundo no fundo é esse debate a respeito de um parto realmente seguro e respeitoso e por isso então hoje é um dia não é um dia de celebrar os números mas é um dia de celebrar a iniciativa da aliança nacional e hoje em particular a belíssima iniciativa e a quem eu agradeço então na presença do deputado Agostinho Patrus essa iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que é o começo não é o final isso é tão somente um ponto de partida para que a gente possa avançar bastante muito obrigado e um abraço a todas e a todas vamos ouvir agora o presidente da comissão de saúde da Assembleia deputado João Vitor Xavier bom dia bom dia a todos bom dia a todas eu cumprimento meu presidente amigo deputado Agostinho Patrus minha querida colega deputada Ana Paula Siqueira presidente da comissão defesa da mulher a senhora Suzane Serruia que conosco participou virtualmente as doutoras Vanessa Campolina e Marcela Damasio do Ministério Público senhor Vitor Gabróis muito obrigado pela presença pelas palavras cumprimento doutor Carlos Pimenta médico meu companheiro na comissão de saúde da Assembleia de Minas e na pessoa dele cumprimento todos os deputados e deputadas aqui presentes minha assessoria havia preparado um discurso com muitos dados técnicos científicos mas eu quero pedir licença para fazer um depoimento pessoal nesse caso eu estive recentemente como presidente da comissão de saúde com as doutoras Vanessa e doutora Marcela e tive oportunidade de dizer para elas da minha obrigação moral de abraçar essa causa eu sou casado tenho dois filhos e o meu primeiro filho nasceu no dia 17 de março de 2012 dois dias antes deputado Carlos Pimenta nós havíamos ido ao médico para fazer mais um exame pré-natal e a gestação era absolutamente normal saudável e o nascimento era esperado para 15 dias depois minha esposa foi liberada para fazer uma viagem muito curta até Caeté terra da minha família onde nós iríamos celebrar o aniversário de uma sobrinha em 24 horas o caso mudou completamente ela entrou em trabalho de parto estando a aproximadamente 60 quilômetros de Belo Horizonte numa estrada nada boa que é a 381 e teve que virar as pressas para Belo Horizonte meu filho entrou em sofrimento fetal e primeiro pela graça de Deus e depois por uma excepcional assistência médica minha esposa está viva e não guardou sequela física guardou bastante sequelas emocionais meu filho também saudável menino hoje muito forte vendendo saúde é óbvio que como pai eu celebro e agradeço a Deus e aos médicos que deram a ela e ao meu filho o atendimento mas como homem público eu tenho a obrigação de ter empatia pelos próximos e de ter a visão clara de que se a minha esposa fosse uma mulher de Teóflotone se a minha esposa fosse uma quilombola se a minha esposa vivesse numa tribo se a minha esposa vivesse numa vila como muitas e muitas e muitas mulheres talvez o destino dela seria outro talvez o destino do meu filho fosse outro e talvez a minha família não fosse a que eu tenho hoje então é obrigação minha como homem público tendo passado o que eu passei em casa e sabendo que a diferença da vida e da morte da minha esposa e do meu filho foram a condição de atendimento à saúde deputada Celise eu tenho obrigação de abraçar essa causa e eu quero aqui agradecer ao presidente da Assembleia deputado Agostinho Patrus que mostrou enorme sensibilidade a essa questão quando foi apresentado pela Comissão de Saúde o pedido para que a Assembleia participasse disso muito obrigado deputado Agostinho o senhor mostrou mais uma vez a sua grandeza como homem público de abraçar uma causa dessa importância porque se me permite a doutora Marcela doutora Vanessa eu entendo que como médicas como médica que a senhora a senhora vê com muita propriedade a saúde pública começando na atenção primária mas como homem público nós temos obrigação de entender que a saúde pública começa aqui no orçamento público dentro da Assembleia Legislativa saúde pública ela começa quando o presidente Agostinho Patrus de maneira muito corajosa autorizou a instalação de uma CPI nessa casa uma CPI que terminou com um relatório que cobrava do governo do estado o repasse dos recursos que já estavam na casa de 8 bilhões de reais atrasados com os municípios do estado há quase uma década e poucos dias depois da conclusão da CPI o governador do estado veio a público assumir o compromisso de pagar esse atraso e de manter em dia o pagamento aos municípios a saúde pública começa aqui na Assembleia de Minas quando da discussão do acordo da Vale a Assembleia colocou aqui que seja construído o hospital regional do noroeste de Minas uma região de enorme extensão territorial e que não tem um hospital sequer de responsabilidade do governo do estado então a saúde pública ela é executada com muita competência pelos nossos heróis pelas nossas heroínas médicos e médicas enfermeiros e enfermeiras técnicos de enfermagem dentistas fisioterapeutas profissionais da terapia ocupacional faxineiros porteiros profissionais que se dedicam à saúde pública em todos os postos de saúde todas as UBS policlínicas hospitais dos nossos 853 municípios mas lá é executado aquilo que temos por obrigação de zelar aqui nessa Assembleia Legislativa e do governo executar porque saúde pública não se faz sem dinheiro saúde pública não se faz sem recurso e a oportunidade de ter acesso a um serviço público gratuito de qualidade através do SUS é talvez a grandidade da nossa constituição de 88 mas que não pode ser tão somente uma peça de ficção tem que ser uma realidade prática no dia a dia porque é o que separa da vida e da morte uma mulher que teve a oportunidade como a minha de ter tratamento de saúde privada no momento do parto e tantas e tantas mulheres simples que não tem essa oportunidade no dia a dia por negligência do serviço público do nosso país é nossa obrigação como Assembleia Legislativa abraçarmos essa causa e eu fico muito feliz de ver a Comissão de Saúde junto com a Comissão de Defesa da Mulher da Presidente Ana Paula que faz um belíssimo trabalho com as mulheres dessa casa uma mãe dedicada zelosa que conquistou aqui nessa Assembleia uma vitória histórica para as mulheres porque as mulheres não tinham direito aqui nessa casa sequer de ser mães porque uma mulher uma deputada quando era mãe ela tinha que mentir para poder ser mãe ela tinha que entrar com um pedido de afastamento por saúde como se ser mãe fosse uma doença e ser mãe é uma benção não é uma doença e essa foi uma vitória da deputada Ana Paula das mulheres dessa casa sobre a presidência do deputado Agostinho Patrus de reconhecer que as mulheres que estão aqui nesse parlamento elas têm direito à maternidade e mudar o regimento da casa e a regra interna da Assembleia para que as mulheres pudessem ser reconhecidas como que são e que a gravidez e a gestação pudesse ter o respeito que tem e se não tinha na Assembleia de Minas até a chegada do presidente Agostinho Patrus imagina o que as mulheres passam nos rincões desse Estado e desse país é a nossa obrigação transformar essa realidade e como presidente da Comissão de Saúde eu me coloco ao lado do Ministério Público que faz um trabalho excepcional brilhante e que aqui eu saúdo e cumprimento de luta na ponta pelos mais simples pelos que mais precisam eu tive oportunidade de dizer quando estive no Ministério Público que quando a Assembleia e o Ministério Público cumprindo o seu dever de fiscalização de cobrança trabalham juntos nós podemos transformar a realidade desse país foi assim quando estivemos juntos na luta pelo projeto Mar de Lama nunca mais e será assim nessa luta que é abraçada pela Assembleia e que brilhantemente já tem sido conduzida pelas promotorias de defesa da saúde em todos os cantos de Minas Gerais muito obrigado nós registramos a presença do excelentíssimo senhor deputado Gil Pereira senhoras e senhores ouviremos agora presidente da comissão de defesa dos direitos da mulher excelentíssima senhora deputada Ana Paula Siqueira bom dia a todos e a todas bom dia quero cumprimentar aqui o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais deputado Agostinho Patrus a quem muito me honra estar ladeada sendo coordenada aqui na casa pelos trabalhos o homem que demonstra todo o seu compromisso com a política voltada em torno dos direitos das mulheres excelentíssimo senhor amigo presidente da comissão de saúde deputado João Vitor Xavier senhora Suzane Seruia que participou conosco aqui de forma virtual também a senhora Vanessa Campolina Horta representando aqui o Ministério Público de Minas Gerais e o senhor Victor Gabróis representando representando aqui a Sobrasp Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente quero cumprimentar também os nossos colegas e colegas deputadas estaduais que estiveram aqui presentes deputada Celise conosco aqui no plenário deputada Beatriz deputado Carlos Pimenta deputado Bartô Charles Santos deputado Gil Pereira e todos que nos acompanham aí pelos canais de comunicação da Assembleia pelas redes sociais do nosso mandato eu também preparei algumas palavras aqui mas já não sei se eu dou conta mais de falar né fiquei bastante impactada com tantos dados trazidos aqui pelos profissionais estudiosos comprometidos com essa causa nós estamos falando aqui gente de cerca de 830 mil mulheres que perdem a vida por ano no mundo 830 mulheres é um número muito alto nós também estamos falando aqui de que a maioria dessas mulheres são mulheres que tem a cor de pele como a minha negra ou parda de mulheres que vivem em realidades muito parecidas com a minha que vem de uma região de periferia no meu caso aqui do extremo leste da nossa capital onde a vida acontece de forma muito precarizada nós estamos falando também de cerca de 2 milhões e meio de crianças que morrem são recém-nascidos esse número retrata ou significa quase 47% das crianças que morrem até os 5 anos de idade eu quero registrar aqui que eu sou mãe do João que tem 5 anos de idade do Antônio que tem 3 anos e do Manuel que tem 3 47% das mortes não permite que essas crianças vivem o tanto que as minhas já viveram nós estamos falando de coisa muito séria e são mortes evitáveis como as técnicas aqui bem colocaram né então o que falta aqui pra gente é garantir o direito dessas mulheres o direito dessas crianças o direito das políticas públicas que de fato possam permitir aí ter uma vida digna a gente está falando aqui de casos que são causas muito comuns dessas mortes hipertensão hemorragias infecções complicações nos partos abortos inseguros a gente está falando de muita coisa que é relatada por aí que de repente a gente não consegue contabilizar e aí eu quero destacar presidente deputado João Vitor Xavier a importância da Assembleia assinar um termo como esse que é convocar não só a nós deputados e deputadas toda a sociedade mineira em torno dessa temática convocar todos os profissionais das áreas da saúde da assistência social da educação né os que cuidam do transporte porque nós também estamos falando de políticas transversais para que uma gestante possa chegar a sua maternidade muitas vezes ela enfrenta dificuldade do transporte público e isso às vezes impede com que ela consiga fazer um tratamento fazer o pré-natal né e garantir assistência devida a sua criança enquanto cidadã mãe mulher negra vinda da periferia da nossa cidade que tem compromisso em luta em busca da promoção da justiça social fui da pastoral da criança aqui em Belo Horizonte então conheço com profundidade os desafios que a gente tem na garantia da primeira infância para as nossas crianças enquanto educadora que sou assistente social portanto luto aí pela garantia dos direitos né e pela ampliação dos direitos para a nossa população direito e acesso às políticas públicas enquanto deputada presidente da comissão em defesa dos direitos da mulher membro da comissão em defesa das pessoas com deficiência coordenadora da frente parlamentar em defesa das crianças e dos adolescentes eu tenho compromisso com essa causa tive a oportunidade de ao longo desse mandato empenhar recurso de emenda parlamentar para a primeira maternidade aqui de Belo Horizonte maternidade Odete Paladares demonstrando aí o nosso compromisso com a saúde da mulher tem projetos de leis que abordam essa temática aqui na casa e quero dizer do meu compromisso aqui na Assembleia de atuar em prol dos direitos da mulher nas várias frentes mas especialmente no direito à saúde direito a um pré-parto a um parto a um pós-parto adequado deputado João Vitor Xavier disse que da nossa luta e da grande alegria que eu tenho de ter conseguido através da chegada do Manuel de alterar a constituição do Estado dando a nós mulheres mais dignidade inclusive na política dizem por aí que a política é um espaço de todos e de todas mas quando nós mulheres nos deparamos com uma situação da ausência da licença maternidade do direito à licença maternidade a gente pergunta se é de todos e de todas mesmo porque nós estamos falando aqui que a licença maternidade é o direito e o momento que a mulher tem de nutrir uma nova vida e de se recuperar de um processo que é muito bonito mas que é altamente desgastante para todas nós tenho compromisso de apoiar as proposições de leis discutir deixá-las em condições de ser aprovadas aqui nesse plenário para se transformar em leis do nosso Estado e serem cumpridas após aprovação ou fiscalização porque não adianta também só aprovar a gente precisa fiscalizar para que a política pública aconteça priorizar os recursos para a área da saúde não apenas para a aquisição dos equipamentos as emendas parlamentares para que nós parlamentares possamos ir lá fazer as fotos registrar o nosso trabalho mas para garantir que o atendimento possa ser realmente garantido a todas e todas nos mais longos rincões de Minas Gerais e são muitos fortalecimento do SUS foi bem dito aqui sobre a importância do PSF e eu queria destacar que essa é uma política extremamente importante na nossa sociedade fazer os debates através das audiências públicas agora das lives a pandemia nos atualizou nesse sentido então é um recurso também que a gente precisa usar e na articulação das políticas públicas como eu disse aqui saúde, educação transporte, assistência são políticas que estão correlatas e que a gente não pode abrir mão de debater eu quero então aqui parabenizar todos e todas as envolvidas envolvidos nessa ação Aliança Nacional Sociedade Brasileira pela qualidade do cuidado e segurança do paciente a Organização Pan-Americana de Saúde a Organização Mundial Ministério Público a Assembleia Legislativa de Minas Gerais na pessoa do nosso presidente da Comissão de Saúde da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e dizer que como a doutora bem disse aqui nós estamos falando de esperança e num contexto onde a gente tem muita semente de desesperança sendo plantada semeada cultivada e a gente quer realmente que haja um futuro melhor para todos e eu também não posso deixar deputado João Vitor de relatar aqui um pouquinho da minha história eu tive três gestações e em duas eu tive crises muito agudas de pré-eclâmpsia algo que eu pensei que eu jamais iria viver porque eu tenho uma assistência muito diferente da maioria das mulheres da nossa sociedade mas fui pega de surpresa e por muito pouco talvez eu não estivesse aqui contando uma outra história então gente falava com as doutoras ali no começo me sinto privilegiada de poder estar aqui compartilhando com vocês e assinando conjuntamente com a Assembleia esse compromisso em favor da vida em prol das nossas mulheres e das nossas crianças mas o que eu desejo de verdade é que o privilégio que eu senti de ao viver uma situação tão crítica das mães no momento de nascimento das suas crianças uma angústia terrível um medo de não ver as crianças crescerem é que esse privilégio seja direito e é por isso que eu estou aqui muito obrigada neste momento o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais deputado Agostinho Patrus assinará a carta de compromisso nacional pela garantia do parto seguro e respeitoso e pela redução da mortalidade maternal e neonatal aplausos aplausos senhoras e senhores com a palavra o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais deputado Agostinho Patrus excelentíssimo excelentíssimo competente dedicado deputado parlamentar João Vitor Xavier preside a comissão de saúde parabenizando também por trazer esse tema tão importante a esta casa saudar a deputada já nos seus primeiros passos dessa casa demonstra a sua capacidade a sua vontade e tem o respeito dos seus pares por isso e já preside no seu primeiro mandato a comissão de defesa dos direitos da mulher da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais deputada Ana Paula Siqueira saudar também a diretora do centro latino-americano Suzane Serruia representando a organização pan-americana de saúde e a organização mundial de saúde que participou conosco pelo Zoom saudar também a promotora de justiça coordenadora regional das promotorias de justiça de defesa da saúde da macro região centro Vanessa Campolina Rebelo Horta que aqui representa o Ministério Público cumprimentando a ela e todo o Ministério Público que é um brilhante trabalho que realiza e também a assessora do centro operacional de saúde das promotorias doutora Marcela Damasio Ribeiro de Castro que também nos brindou aqui com importantes informações saudar o presidente da Sobrasp Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente Vitor Gabóis e também o cumprimentando pelo esse trabalho que rende frutos importantes da sociedade mineira e brasileira e o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde Cosenz Eduardo Luiz da Silva que tem um trabalho importante de levar adiante também essas discussões no dia de hoje aos secretários municipais de saúde que muitas vezes lutam sem armas sem condições financeiras mas levam adiante a missão de atender de socorrer de prestar assistência médica a todos aqueles das suas diversas regiões do Estado saudar a deputada Beatriz Serqueira deputada Celice Laviola deputado Betinho Pinto Coelho deputado Carlos Pimenta que fez no primeiro biene dessa legislatura importante trabalho como presidente da comissão de saúde desta casa deputado Charles Santos deputado Gil Pereira e também o deputado professor Irineu eu quero dizer que esse tema me é muito caro não só por ser filho de mãe pai médicos minha mãe dermatologista meu pai oftalmologista mas também porque tive na família a oportunidade de conviver com meu tio João Iunes casado com a minha tia irmã da minha mãe que foi representante da OPAS e da OMS em Cuba e também coordenador do programa de saúde materno infantil e da família da OPAS em Washington na década de 90 portanto tive a oportunidade de conviver com esse esse tema já na infância na adolescência e sempre me sensibilizaram muito o que sem dúvida nos traz aqui é trabalharmos unidos para que as mortes evitáveis que foram aqui demonstradas possam deixar de acontecer afinal de contas mortes evitáveis deixam de ser simplesmente uma questão de saúde e passa também passam também a ser uma questão dos direitos humanos do direito da mulher do direito do filho da filha que ali nasce e por isso mesmo a Assembleia de Minas assina aqui este compromisso com não só a presidência da Comissão de Saúde mas também de direitos das mulheres e nós temos certeza que a Comissão de Direitos Humanos também deve ter uma atuação importante neste tema ao vermos aqui os números apresentados me vem à cabeça mais do que números tristes e infelizmente crescentes durante a pandemia a imagem das pessoas da filha da esposa da mãe da amiga da sobrinha daquela que está próxima de cada um de cada uma e de cada um de nós esse ato hoje desta assinatura não termina simplesmente nesta foto muito pelo contrário ele começa aqui a Assembleia de Minas vai se dedicar tenho certeza doutor Vitor o Ministério Público Estadual a tratar deste tema a trazer aqui os responsáveis pelo atendimento público do governo do estado para que nos possam apresentar não só os casos que hoje acontecem mas também exigir que sejam preparadas ações efetivas para que esses números possam mudar no nosso estado a Assembleia vai cobrar vai legislar vai atuar em todas as suas possibilidades para que nós não vejamos mais no nosso estado mortes evitáveis de mulheres mães e de recém-nascidos com números que nos deixam tristes e os números mineiros estão muito distantes também dos números de mortalidade infantil do desejável não só para um estado central um estado com a importância de Minas Gerais mas acima de tudo pela sensibilidade que tem os mineiros portanto é indispensável aqui a construção de um sistema fidedigno de informações monitoramento a avaliação as ferramentas que só fazem sentido se proporcionarem a mudança do que está dando errado e o aperfeiçoamento do que está dando certo isso a Assembleia através da Comissão de Saúde vai analisar o pai da gestão moderna Peter Drucker diz que o que pode ser medido pode ser melhorado este é o nosso desejo se as medidas aqui estão se os números nos deixam entristecidos nós temos um caminho longo pela frente para melhorarmos vamos e eu quero aqui anunciar neste evento implementar na casa o Fiscaliza Mais a Assembleia de Minas desde o início dessa legislatura tem trazido de duas a três vezes por ano todos os gestores públicos do Estado ligados à administração estadual para que eles possam nos informar mas também para que possam ser cobrados de suas ações e o Fiscaliza Mais que será tema de reunião hoje desta presidência com os presidentes das diversas comissões nós vamos instituir marcadores índices para que as diversas áreas do Estado possam ser monitoradas sem dúvida a mortalidade infantil será uma delas sem dúvida este evento reforça essa necessidade de que a Assembleia que tem um papel importante na legislação tenha também cada vez mais um papel importante na fiscalização na cobrança aos gestores públicos das suas ações dos recursos que foram alocados no orçamento como disse muito bem aqui o deputado João Vítor Xavier que foram contingenciados por anos e anos e anos deixando inclusive de se cumprir o mínimo constitucional da área da saúde e que agora por cobrança desta casa pela CPI aqui instalada se tornaram esses números públicos e o governo do Estado começa a regularizar não só essa questão dos repasses atrasados mas também da execução fidedigna do orçamento e dos mínimos constitucionais pela saúde eu tenho certeza que ao expandirmos esta atuação às diversas áreas do Estado nós vamos melhorar indicadores como esse que tratamos aqui mas que são fundamentais para a população mineira nós não podemos deixar que algo natural como a reprodução humana seja para as mulheres mais carentes para as mulheres negras para as mulheres em situação de vulnerabilidade um risco além daquilo que é aceitável nos países mais desenvolvidos do mundo é isso e será esse o nosso objetivo para finalizar eu quero citar aqui e faço questão de citar uma escritora importante mineira importante brasileira para mostrar um pouco dessa característica dessas mulheres que mais infelizmente perdem a vida ou seja as mais carentes como disse a deputada Ana Paula aquelas negras e pardas aquelas que infelizmente ainda tem uma distância grande do atendimento médico aceitável para um ser humano quero citar a filósofa e escritora de Jamila Ribeiro que alerta sobre a luta diária e sua luta diária para ser reconhecida como sujeito impor a sua existência numa sociedade que insiste em negá-la Jamila adverte aspas como mulher e negra não quero mais ser objeto de estudo e sim o sujeito da pesquisa a Assembleia de Minas atua com profundo respeito para que as mulheres tal como de Jamila que almeja um tempo em que o direito à saúde e à vida de todas as mulheres e de seus filhos sejam integralmente garantidos pelo Estado o compromisso que hoje assinamos como disse aqui sem dúvida permitirá que este dia chegue o mais rápido possível muito obrigado agradecendo a todas a todos pela presença a presidência manifesta que está cumprido o objetivo desta convocação encerra esta reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada levanta-se a reunião o presidente da Assembleia deputado Agostinho Patrus encerrou essa reunião em que ele assinou uma carta de compromisso nacional pela garantia do parto seguro respeitoso e pela redução